Nesta jogada que começou pela esquerda do ataque do Cascavel, Vitinho recebe de costas para o gol, toca na direita e de dentro da área marca o primeiro gol da equipe visitante. O segundo gol foi de tiro livre. O goleiro chegou a defender, mas Otanha pegou o rebote para marcar. 2 a 0 no ginásio Praça dos Arcos. O Ampere descontou nesta jogada pela esquerda. A bola sobrou para o atleta que também se chama Vitinho para descontar. Final Ampere 1, Cascavel 2.